Ação. Os filmes que você não vai querer perder em 2015, se liga aí. Vamos começar falando de Fur, Corações de Ferro. Se você é um cara que gosta de ação, guerra, é esse o filme que você não vai poder perder em 2015, sem dúvida alguma. É um filme que vai contar a história de um batalhão vivido na Segunda Guerra Mundial. O capitão desse batalhão é nada mais nada menos que Brad Pitt. Brad Pitt é um capitão que vai tentar manter o seu grupo unido nos momentos mais extremos de uma guerra. E além disso vai ter um drama de um soldado interpretado pelo Logan Lairn, que vai mostrar como é um soldado recém-recrutado numa guerra, e ele vai ver aquele drama que vai estar matando uma pessoa inocente no meio de uma guerra. E esse capitão, o Brad Pitt, vai mostrar pra ele que nessa guerra ou você mata, ou você morre. E esse filme vai estar mexendo bastante com as suas emoções, fazendo com que você realmente esteja vivendo na pele de um soldado lá no meio da guerra, como se você começasse a fazer parte do filme. Eu vou deixar o link do trailer na descrição pra você estar dando uma olhada. E eu acho que depois de você ter assistido esse trailer, você vai estar realmente pensando assim, Por que ter uma guerra, cara, sendo que você não precisa daquilo? Então é um filme que vai trazer muitas emoções ao extremo, e é isso aí. Vai estar imperdível. Vamos pro próximo. E o outro filme que você não vai poder perder também é Insurgente, da série Divergente. O filme já começa contando a história da guia-linda erudição, conseguindo uma caixa que só pode ser aberta por uma pessoa divergente. Ou seja, uma pessoa que tenha mais de uma facção dentro de si. E a guia-linda está caçando todos os divergentes. E a principal pessoa que ela quer é a atriz. A atriz é uma fugitiva junto com o pato. E eles vão se aliar com os 100 facções pra combater a lei da erudição. Pra dar um jude na bunda daquela loira safada. E em meio a tudo isso, eles querem descobrir os segredos do mundo que eles vivem. E esse filme vai estar trazendo muita mais ação, luta, e vai te deixar muito mais sem fôlego do que o primeiro filme, que foi mais parado, contando meio que como funciona o mundo deles. E que, tipo, na verdade só começou da metade pro fim, a parada começou. E o terceiro filme, nada mais, nada menos é do que Vingadores. Os Vingadores, a Era de Ultron. Não tem nem por que falar que você tem que assistir esse filme. Vai ter armadura de um de fé, Hulk e Buzz, destruindo, dando um soco na tua cara. Hulk, descendo o cacete, um todo mundo, tacando carro, matando gente, doidão na cabeça. E nada mais do que ver um bando de herói puto entre si, brigando entre si. Sem falar que vai ter um dos melhores vilões que realmente vão existir. Porque aquela voz que o cara fala no trailer me deixou cagando nas calças. E, meu amigo, se você não ficou doido pra ver esse filme só com isso, você completamente é doido. E o quarto filme é Jurassic Park 4. É a continuação de toda aquela série que a gente já tinha visto antes, quando ela era pequena. Mas eu não sei se vai ter um movimento realmente concreto com a história do passado. O filme vai contar a história de um parque, o famoso Jurassic Park, sendo aberto ao público. E não é de se esperar que vai dar merda esse parque. Um monte de dinossauro vivo, no meio de um multidão lá que ele não vê eles como se fossem uns bichos em estimação. E por cima, os cientistas inventam e criam um dinossauro geneticamente modificado em que até os próprios dinossauros têm o medo. O dinossauro começa a matar qualquer coisa que se morre. E eles vão ter que fechar o parque e eles estão, ó, ferradinhos. E, cara, vai ser show esse filme e é imperdível. E esse é o filme que vai te deixar intrigado do começo ao fim. E o filme mais engraçado do ano com certeza vai ser o dos meninos. Pegaram a parte mais engraçada do filme O Mavá e o Príncipe e fizeram o filme somente deles. Daquelas coisas avaliadas que não tinham que ser o filme mais foco que a gente ama lá. É impossível que você não ria esse filme do começo ao fim. E que você não sai do cinema com a barriga do medo e as bichichas duras de tanto rir. E finalmente o desfecho de uma das maiores trilogias da atualidade, Jogos Vorazes. E finalmente a tão esperada guerra. Depois daquele primeiro filme parado que deixou até eu dormindo. E finalmente vamos ver muita ação e muita morte. Porque realmente eu amo ver muita gente. O filme Esperança Parte 2 vai mostrar o desfecho da Revolução contra a Capital. Que é liderado pela Cáteres, a famosa Mork & Troll. Espero que eles façam um filme com um final épico. Igual os livros, porque... E também porque eu não fiquei esperando duas horas no cinema pra não ver nada. Porque agora eu quero ver Sandy escorrendo na terra. E finalmente o filme mais esperado de todas as galáxias. Literalmente galáxias. Porque finalmente está de volta o filme mais épico do cinema. De volta às telonas. Não. Star Wars 7 finalmente está de volta. Tudo graças a quê? A linda Disney. Porque sinceramente... Tô nem aí que a Disney faz filme de princesinha. E sinceramente o Frozen ficou um tesão. Mas cara, Disney, muito obrigado. Por ter tirado os direitos do Lucas Filmes que tava falindo. E trazer essa linda beleza de volta pra gente. E falar uma coisa aqui. A gente tem até o fim do ano. Até dezembro. Pra gente ver todos os filmes de Star Wars. De novo. E 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 de novo. Por quê? Houve um despertar. Você sentiu... Um. E pessoal, essa foi a minha opinião própria sobre os filmes que vão sair esse ano. E se eu não falei aqui no vídeo, deixe aqui nos comentários os filmes que vocês querem ver nesse ano. E deixe a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse vídeo. Deem joinha aqui embaixo pra julgar o canal. Como sempre. Fazer aquela parceria legal. E se você não é novo, se inscreve aqui no canal. Porque vai ficar muito épico daqui a umas semanas com um cenário lindo que vocês vão estar vendo em breve. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu e falou. E aí, nerds? Esse aqui é mais um Nerd News. E bem-vindos ao futuro. É isso aí. Estamos em 2015. E esse é um ano...